E aí eu fiz, eu ralei, ralei, estudei, meu pai tá de prova, um dia eu tava na confraternização de final de ano, 25 de dezembro, da minha família, é tradicional lá em casa, meu tio me chamou no canto, meu filho, tô preocupado com você, inclusive eu demorei pra chegar nesse evento, porque eu tava estudando, tô preocupado com você, seu pai falou que tá preocupado também, você não para de estudar, tu vai ficar doente, cara, para um pouquinho, relaxa, não, tio, tô bem, tô aqui, tá tranquilo, chegou ao ponto de me chamarem pra dizer que eu podia ficar doido, né? Até porque era o conhecimento que eles tinham, né? Sim, total respeito. Que eles recebiam, né? Total respeito, e eu falei, não tio, tu fica tranquilo. Tô de boa. Tô de boa, e deu certo, Yeltsin, em fevereiro foi a prova, e em julho eu já tava trabalhando no Ministério Público, passei em primeiro lugar pra promotoria de Floriano. Começou o primeiro lugar aí, ó. Começou o primeiro lugar. Pois é. Primeiro lugar. Subiu no pódio, né? Saiu de salário tanto pra tanto. Eu era estagiário do TRT, da vara de trabalho em Floriano, e também passei em primeiro lugar na prova de estágio. Então era antes, né? É, eu passei... Assim, eu não falo... Eu falo assim em primeiro lugar... Mas é bom falar porque motiva, cara. Motiva, é. A gente não tem que ter vergonha das nossas conquistas. O problema hoje é que todo mundo tem vergonha de dizer o que conquista. Pois é. E aí eu estagiava, ganhava, sei lá, 500 reais por mês, em 2010. Era uma graninha razoável pra quem era solteiro, né? Dava pra pagar os estudos, pagar uma pochila ali, sai de vez em quando. Sai de 500 pra 3.500 reais líquido, né? Mais ou menos ali. Líquido. Líquido. E aí foi uma alegria, porque assim, foi o primeiro da família, assim. Eu tenho uma tia que é professora do Estado, né? Mas assim, de neto, foi o primeiro a passar num concurso, assim. Foi um orgulho muito grande. Primeiro salário que caiu na conta, o que é que você fez, velho? Pra pagar a conta, meu amigo. Já tava todo empenhado já em conta. Quais? Quais? Certeza que foi pra ajudar os pais também. Ajudamos, sim, ajudamos. Mas com dois... Olha a burrada que eu fiz. Com dois meses... Comprou um carro. Comprei um carro. Não sabia! Financiei um carro todo infinanciado. Peguei um consignado lá no banco. Até um dia desse eu tava pagando esse consignado. Então, peguei um consignado, né? Pagou três carros. Paguei três carros. Nem paguei, né? É, resolveu. Mas por quê? Aquela vontade, né? Se provar, né, cara? Tô feliz, tô conseguindo, né? Mas faz parte. Tô com o estabilizado. Mais ou menos, né? E quando é que tu viu que aquilo ficou pequeno? Pois é. Chega um ponto... É por isso que eu falo, assim, por que hoje eu tô empreendendo. As pessoas não entendem por que eu larguei o serviço público. Porque, assim, até eu largar o serviço público tem uma história. Eu passei por outros cargos, né? Eu quero saber. É isso que eu quero entender. É. Dentro do serviço público estadual, eu me frustrei muito. Porque eu fazia direito. Eu tava no quinto semestre. E eu imaginava que eu vou trabalhar num órgão público estadual. E, assim, o Ministério Público é um órgão de pessoas muito honradas. É um órgão que tem uma atribuição constitucional muito bacana, muito interessante, muito democrática. Mas ainda sofre muito com influências políticas e influências tradicionais. De práticas que não são tão democráticas. E naquela época eu percebi isso muito lá dentro. Então, os caras combatiam algumas coisas e faziam, por outro lado... Não estou nominando pessoas. Claro, a gente não tá falando de nomes. Mas no dia a dia eu percebi algumas coisas que não se coadunavam com o que tava ali escrito. É que você entra achando que vai mudar o mundo junto com os caras, né? Eu achava que ia mudar o mundo. E até tive alguns embates com outros colegas. Porque eu queria mudar o mundo. E eles não queriam. E no direito é muito assim também, né? Sim. O direito é muito assim. Aí, quando foi que deu o status, eu disse assim, vai, isso aqui não vai rolar, não. Pois é. Eu passei por uma situação em que eu respondi a um PAD, que é um processo disciplinar, né? Uma situação que aconteceu lá dentro que foi muito injusta. E eu me senti muito injustiçado. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe? Alguém que poderia ter me defendido não me defendeu. Mas ali era Deus usando alguém pra dizer sim pra ti aí. Sai daí, né? É, claro. E aí, olha só. Eu tava falando com o Jefferson ontem. Eu até falei, Jefferson, eu não contei essa história pra ninguém. Contei pra ti, vou contar amanhã. Conte. Porque eu recebi uma advertência, né? Porque pra você, no Estado, você... Eu não pratiquei. O que aconteceu? Furtaram um computador que tava no meu nome. Todo servidor tem um computador. E eu devolvi o computador. Eu comprei outro. Mas eles não se contentaram com isso. Isso furtou numa situação que você tava com o computador e o cara falou, ele roubou. Sim, mas eu fiz o processo. Na delegacia, mostrei estar aqui, devolvi o computador, comprei outro igual. E mesmo assim, tipo assim, pô, o cara devolveu, né? Boa fé. Mesmo assim, os caras fizeram... Os caras lá de cima disseram, vamos fuder ele agora aqui, ó. Vamos fuder ele agora. Aí eu falei, cara, assim, ó. Que merda, velho. Não quero. Não quero mais. E eu fui pra Brasília. Eu falei, liguei pro meu pai, chorando. Falei, pai, eu não aguento mais isso aqui. Eu vou embora. Eu vou embora pra Brasília. Eu vou buscar uma vida nova. Eu me garanto. Tipo assim, eu confio no meu potencial. E eu passei um mês em Brasília, meu pai me enganava preocupado. Tipo assim, eu tava sem grana, eu tava quebrado, né? E meu pai preocupado, tipo assim, cara, tá tudo bem, tá comendo. E eu passando a pindaíba lá. Comendo tudo, papai. Relaxa. Pindaíba. E uma prima minha me recebeu na casa dela, lá no Gama, em Brasília. Me recebeu muito bem. E eu fiquei um mês pensando o que eu queria fazer. E aí, Deus, é tão bom em Elvis que ele vai colocando as pessoas certas. Os anjos. Eu fui atrás porque eu queria dar aula. Eu sempre me identifiquei muito com sala de aula. Eu já tinha dado aula em alguns lugares em Floriano. E eu recebi um convite pra dar aula no maiores curso preparado atrás do concurso do Brasil. Hoje é o maior. Que é o Estratégia Concursos. Certo. Uma grande empresa, uma corporação muito grande. Ela é local ou ela é nacional? É nacional. É franqueado, né? É um curso muito conhecido. É um curso muito conhecido nacionalmente. É o maior do Brasil hoje.